E começamos junho, começamos um novo ciclo E falando em ciclos, como que você lida com o luto? Você já precisou lidar com o luto? Você tá lidando com isso? O Honey sugeriu esse tema quando a gente tava vindo aqui pro escritório hoje Porque os nossos domingos são dedicados a falar sobre as nossas emoções Sobre o nosso despertar, sobre os nossos desafios E juntos a gente aprende muito E eu não me lembro exatamente de ter falado sobre luto aqui E isso envolve falar de partidas, de despedidas Momentos em que talvez você não teve a oportunidade de se despedir de fato A gente fala sobre perdão A gente fala sobre um encerramento de ciclo Que dói, que deixa um vazio, uma ferida Que muitas vezes isso se prolonga na nossa vida Mas eu espero poder te ajudar com esse vídeo Da mesma forma como eu espero poder te ajudar com todos os conteúdos do Zen Do meu aplicativo, foi assim que nasceu o nosso Domingo Zen E por lá, pelo aplicativo, a gente tem conteúdos semanais Toda segunda-feira, nos nossos idiomas Inglês, português, espanhol, em breve em alemão E uma ferramenta que eu acho fantástica Pra tudo aquilo que você queria e dizer e não pôde Pra um momento como esse é o Ho'oponopono É uma técnica, uma filosofia, uma prática havaiana Que fala muito do perdão E às vezes a partida de alguém envolve o seu próprio perdão De você com você Por quem você foi, por quem você deixou de ser Por aquilo que você deixou de fazer Então o Ho'oponopono eu vejo assim como um caminho Que ajuda muito nesse sentido Mas lá no Zen a gente tem as meditações guiadas E outros programas e cursos com diferentes objetivos Pra poder te ajudar aí Diante do que você tá vivendo Seja pra comemorar, se for pra chorar Se for pra lidar com as suas mágoas Pra se fortalecer, se reestruturar E tem link pra você que ainda não conhece o Zen Você pode baixar o aplicativo Com o link que tá na descrição e nos comentários E eu tava aqui conversando com ele sobre luto Sobre perda Daí eu parei e falei Gente, por que a gente fala perda, né? Claro, a gente acaba perdendo essa pessoa Esse alguém do nosso dia a dia Dos nossos planos Do nosso presente Do nosso futuro Mas essa conotação Ela já começa trazendo uma carga Ainda mais pesada pra experiência Eu percebo que em outras culturas Como na cultura mexicana Em algumas culturas orientais A morte ela é enxergada De uma forma completamente diferente E eu vivi isso recentemente Semana passada a gente teve Eu ia falar de novo Uma perda Mas eu vou mudar Eu não vou mais falar dessa forma A gente teve uma partida De um ente querido da nossa família E o meu marido Ele tem a família de cultura E origem dinamarquesa E eu vivenciei, gente Aquele velório Aquele momento Aquele luto De uma forma totalmente nova Eles fizeram discursos E falaram sobre tudo Que eles tinham de motivo Pra celebrar aquela passagem Da pessoa pela vida O que eles tinham pra agradecer O que eles aprenderam O quanto que ela era teimosa Difícil de lidar também Mas de uma forma leve E eu sei que isso Pode estar muito distante Da sua realidade Mas só de saber Que existem outras formas de fazer A gente já consegue Pelo menos entender Que a forma como a gente Enxerga o luto e a morte Podem ir mudando Com o passar do tempo No meu histórico familiar A gente teve muitos momentos De luto Um atrás do outro Primeiro foi O meu avô Depois o meu tio Depois a minha tia E depois o meu pai Todos da família Da minha mãe E a forma como a minha mãe Lidou com tudo isso Me ensinou muito A minha mãe sempre foi Assim, muito forte Muito guerreira Coisas que eu idealizei Pra mim Mas hoje eu entendo Que eu não sou Como a minha mãe E muitas vezes Eu quis desabar Mas não me permiti Então se você tá passando Por um momento de luto Tudo bem se você desabar Tudo bem se você sentir Que perdeu o seu chão Que você de repente Não quer nem acordar amanhã Eu entendo que tudo isso vem Mas eu acho que acima de tudo Que pode dar um pouquinho Mais de força Nessa situação Especialmente Se foi uma partida Repentina Se foi algo que aconteceu Sem que ninguém esperasse Como se a vida daquela pessoa Tivesse sido interrompida Aí eu acho que é ainda mais desafiador Mas algo que eu me proponho a fazer E faço até hoje Eu sempre penso no meu pai Eu olho lá pra cima Não sei no que você acredita E respeito totalmente As suas crenças Mas dentro do meu coração Eu sei que ele tá me vendo Me protegendo E me iluminando Eu olho lá pra cima E falo Pai Dói Mas eu tô aqui pra honrar O que eu aprendi com você Eu tô aqui Pra continuar a nossa história Em alguns momentos Eu tive dificuldade De dar o próximo passo Em alguns momentos Eu não queria nem acordar No dia seguinte Mas eu tô aqui Vivendo um dia de cada vez E eu tô aqui Pra honrar A nossa família Honrar aquilo que você me ensinou E continuar a história Que você começou E é isso, gente Como você quer Agradecer Essa pessoa que partiu Como você pode Agradecer essa pessoa Pela existência dela Pela passagem dela Como que você pode Honrar isso tudo E mesmo com dor Você pode sim Agradecer Você pode olhar Para as coisas boas Que vocês viveram Conforme você for Criando mais força Para lidar com isso Mais coragem E até a capacidade De se recompor E colocando a sua intenção Para essa pessoa A dor vai tá aí? Sim O sofrimento vai tá aí? Sim Mas você pode colocar Ao lado Uma intenção É agradecer É se despedir É celebrar A vida dessa pessoa E tudo de importante Que ela fez É pedir perdão Para ela Mas faça Coloca uma intenção Ao lado da dor, gente E de preferência Alguma coisa Que se essa pessoa Estiver te olhando Se você acreditar Que ela tá Em algum lugar Te olhando Que ela vai ficar Aliviada de saber Que você tá trabalhando A aceitação Desse ciclo Que se encerrou Porque muitas vezes A gente quer ter a pessoa Aqui a qualquer custo Mas a missão dela Ela foi cumprida E a gente precisa Saber deixar ir E é muito difícil mesmo Mas se você ama Essa pessoa Se você respeita Essa pessoa Lembra daquela frase Que fala, né? Se você ama Você tem que deixar livre E isso funciona também Para a morte Por mais doloroso que seja Por mais desafiador que seja O ciclo foi cumprido A gente não tá No controle de nada Eu acho que Acima de tudo Que o luto e a morte Ensinam pra gente É viver melhor Como você quer viver Sua vida daqui pra frente Você nem sabe A gente não sabe Se a gente tem o amanhã Então enxergar no luto Uma forma de você Olhar pra sua própria vida E mudar o que você Precisa mudar agora E se essa pessoa Teve um ciclo Que a gente julga Interrompido O seu ciclo tá aí A sua vida tá aí Os ciclos vão se encerrar Gente Mas antes disso A gente tem escolhas Como é que você quer Continuar vivendo A sua vida hoje Tem tanta gente Que tá viva Mas que não tá aproveitando A própria vida Que tem esse dom Todos os dias A gente acorda Com essa possibilidade De tá aqui Nesse mundo Fazendo alguma coisa Como é que essa pessoa Que partiu Gostaria que você Tivesse agora De verdade Talvez aí você Encontre um pouquinho Mais de força Pra lidar com esse luto E eu não vou mais Chamar de perda Eu não vou mais Focar na ausência Hoje eu procuro No fundo do meu coração Encontrar forças Pra celebrar A passagem de alguém Pra honrar tudo Que ela deixou Em ensinamentos Nas memórias Que a gente vai carregar Como uma forma De agradecer Por tudo Que ela foi E ela sempre vai ser Porque no nosso coração Eles vão estar Sempre com a gente E de onde quer Que estejam Porque sim Eu acredito Muito Que eles estão olhando Amparando E protegendo a gente Mas respeito Outras formas de pensar E procuro daqui Do meu dia a dia Das minhas possibilidades Fazer o melhor Pra continuar honrando A passagem dessa pessoa E honrando O presente Que é estar vivo Mas gente É um papo assim Que pode ir muito longe Mas eu achei interessante Nesse episódio Do velório A forma como as pessoas Enxergaram a experiência Lá Me fez pensar muito Questionar muito E eu sigo agora Com essa pequena Transformação Já gerada Dentro de mim Espero ter gerado Algum tipo de insight Conforto Ou nem que seja Um abraço assim Sincero Pra que você possa Encarar de outras formas A morte E o luto Um grande beijo No seu coração E se você ainda Não conheceu o Zen E quiser baixar Meu aplicativo Lembra Tem link aqui Na descrição E nos comentários E a gente se vê Ao longo da semana Com mais vídeos Pra vocês Tchau Tchau